Na época do ano, quando o tempo muda bruscamente, os termômetros chegam a 15 graus, muita gente sente no corpo as consequências dessas variações de temperatura, que provoca uma onda de gripes e resfriados e aumenta a procura por medicamentos de venda livre para aliviar os sintomas. Preferido na farmácia. Segundo essa farmacêutica, é importante lembrar de seguir as orientações médicas e evitar a automedicação. Na maioria das vezes, eles não seguem o nosso modo de usar, acabando automedicando. Por exemplo, na maioria dos antigripais já vêm de pirona, já vêm paracetamol e eles compram separado e acabam que tomam tudo junto e pode dar uma queda de pressão. Segundo o Conselho Regional de Farmácia de Goiás, houve um aumento de 70% na procura por medicamentos contra resfriado, como antigripais e pastilhas. De uma maneira geral, esses antigripais fazem uma combinação que dão cobertura aos sintomas. São uma mistura de antialérgico, antitérmico, analgésico e até antiinflamatórios, que não combatem os vírus, mas sim os sintomas. Esses medicamentos, na verdade, eles não matam o vírus, eles vão aliviar os sintomas. Por exemplo, uma obstrução nasal, uma irritação na garganta, alguns sintomas até alérgicos, uma leve dor de cabeça, eles vão te ajudar a passar por esse período de gripe. Essa médica psiquiatra diz que a automedicação pode causar dependência e outros males. É muito comum pacientes quererem usar remédios de outros e muitas medicações podem acabar gerando dependência ou podem acabar não tratando apropriadamente. Muitas vezes, na ânsia de querer resolver rápido alguma condição, algum sintoma, algum problema, você pode trazer consequências muito negativas para a sua saúde. Agora, uma opção saudável e caseira é o chazinho, que muita gente já conhece. Eu posso fazer um chazinho de camomila, eva doce, é muito bom. Chá de eva doce, de poejo, mel. A farmácia, então, para a senhora é a última escolha? É a última.